Toca aquela burra louca Eu me foie, dava voz no durante no caminho rindo Vão me soar, não soar, não soar Eu me abundava, me morreu, se eu nem desangostei Eu me afastrei um lugar, me moro, se eu não me sorvore Eu me afastrei, eu me afastrei Eu me afastrei, eu me afastrei Eu me afastrei, eu me afastrei Eu me afastei, eu me afastrei A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.